Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Destiny com The Taking King e galera, hoje liberou a primeira missão para a gente começar a montar o fuzil de fusão exótico, o Slipper Simulant. A gente liberou a missão, o primeiro Firewall, são várias missões que vocês vão ter que fazer, toda semana vai liberar mais uma parte da missão, tudo que você tem que fazer essa semana já vai estar aqui nesse vídeo galera. Essa missão, o primeiro Firewall, é uma missão bem semelhante quando a gente tem o primeiro encontro com a Omnigo, uma das primeiras missões da escuridão subterrânea, onde a gente tem que ir lá até o Rasputin. Lá você vai ter vários cavaleiros, você vai ter que matar, mata todo mundo que no final eles vão dropar um objeto. Vocês podem perceber que os cavaleiros parecem que eles estão bugados, mas na verdade pessoal, eles esperam um pouco para se movimentar, porque eles aparecem nas posições certas de um código que a gente vai ter que inserir no objeto que eles vão dropar. Calma que você vai ver tudo aqui no canal do Marechal, vocês vão ver a sequência que vocês vão ter que usar para completar esse código. Ah legal, uma horda de inimigos sobreviva. É, era bom ter trazido uma arma de arco. Ai, vou morrer. Nossa. Matheus, deita. Boa. Boa. Meu Deus, esses tiros deles estão muito fortes. Ih, errou. Vamos ver o esplendor. Bom, o que estamos fazendo aqui? Lute! Maneção de espada. Ai, vem mais. Oxe. É galera, quem for fazer essa missão, leve algo de arco. Dizem-a aí. Tchau. O que? Tchau. 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 Mais Opa, adorei esse barulho de martelo Caralho, Bacon Essa foi boa Mais bicho Olha só o que eu vou fazer com esses aqui É rapaz, agora ferrou Que isso Vai antes que ele vem reforço Mata, 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 mata Aí Transceptor Curioso Galera, assim que vocês pegarem o Transceptor Curioso Você vai ter que inserir uma sequência de códigos Que são as ordens que os cavaleiros aparecem Para você completar esse Transceptor Como os cavaleiros dão o Spaw 4 vezes São 4 vezes que nós temos que inserir a senha Confiram aí a sequência certa É, vai inventário E depois vai no Aperta triângulo no coisa Inserir senha Ó Insira um comando Confirmar o SEM Beleza Completou Vamos de novo Opa, estamos conseguindo aí galera Beleza Beleza Assim que você inserir os códigos Vai liberar uma nova missão Que se chama O Chamado das Sombras É a mesma missão O Depósito do Cade Na qual você tem que subir até o Depósito do Cade E matar 3 feiticeiras Para você coletar o Núcleo de Fusão Ísilo Porém Você tem 4 minutos Para completar essa missão Então galera Uma dica Ignore os inimigos Que estão no começo da missão Passe reto Passe correndo E suba lá E mate as bruxas Ah Lembrando que essa missão Você tem que fazer Sozinho Você não pode fazer com seus amigos Encontre componente central Corre Tem 3 minutos Ai 3 minutos e 50 Caralho Ignore 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 Vamos subindo Pode ignorar todo mundo Ih tem uma feiticeira aqui Corre galera Corre Corre Se pôr atrás da rua Tá lá no negócio do Cade Tá lá no negócio do Cade Correndo Estou chegando Tinha um depósito do Cade Esse é um depósito Esse é um baú fake Então vamos colocar pesado Aqui Ih rapaz Nossa uma espadada só Já matou ela Mata 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 Matei essa Ae Núcleo de fusão Íselo É, muito tenebroso isso daqui, consegui Quando você aperta para reparar esse núcleo de fusão Você vai ter que fazer cinco coisas diferentes, tá bom? Não importa a ordem, mas as cinco coisas que você tem que fazer são as seguintes Primeiro tem esse revestimento harmônico ionizado Olha só, exigente meia noite, subrotina, Ísilo, Hércules, 11, GA, Ishtar, arquivos Você tem que fazer a missão ou arquivo lá em Vênus no modo mais difícil No final você vai pegar um novo item Olha lá, revestimento harmônico ionizado, beleza Beleza Você também vai ter que desmontar uma arma exótica pesada Sim, o acoplamento de energia pesada Olha só, os pontos quânticos encontrados em qualquer arma pesada encaixariam aqui No meu caso eu desmontei a galahorne Vamos desmontar a galahorne que não serve mais para nada Olha lá, acoplamento de energia pesada Beleza, agora a gente tem que voltar ali no inventário Vai em reparar E aqui a gente pode selecionar que a gente completou esse primeiro aqui As outras três coisas que vocês tem que fazer, galera O módulo de controle de confinamento de plasma 1, 2 e 3 Você simplesmente tem que completar um evento público Um na Lua, um em Marte e um na Terra Mas é o evento público chamado do satélite bélico Sabe aquele que a gente tem que defender o satélite bélico? Então, você tem que completar nos três lugares que você vai ganhar um novo item Uma dica para você achar eventos públicos, galera Vou colocar um link aqui na descrição Para vocês verem onde vai ter evento público Assim que você completar, você tem que levar lá para o armeiro E lembrando, uma dica muito importante Esteja vivo quando você completar o evento público Quase pronto Aguente só mais um pouco Módulo de controle de confinamento de plasma 2 Estou puxante Aqui é o plasma 2 Beleza, coloquei Só mais um pouco Continua atacando Bom trabalho Bom trabalho É isso, capitão Tempo Olhem aman Estamos quase conseguindo Continua atacando Ótimo Terminado tudo isso, galera Você vai ter que reativar o núcleo E entregar pro armeiro E esperar, infelizmente Até semana que vem, até a próxima quarta-feira Quando tem o restante Da missão Galera, eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like favorito aí no vídeo E se você não é inscrito, se inscreva no canal Valeu! E aí 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 E aí